E aí rapaziada, aqui quem tá falando é o Polite Hoje tô trazendo um vídeo novo de Fortnite pro canal junto com o meu duo Que é o Caio X, mano Bom galera, eu espero que vocês curtam essa partida, ficou muito da hora Então mano, deixa o like aí se você curtir E também me segue lá na minha página da Twitch Criar esses dias, vou tá fazendo live todos os dias Já comecei a fazer as lives Então se você quer me ver jogando ao vivo, vai lá na minha página da Twitch Tá aparecendo aí na tela e também aí na descrição pra vocês o link, demorou? E é mais ou menos isso, mano Dá um follow lá, deixa o like no vídeo E vamos que vamos lá pra partida É nóis Fontes tem muito cara, em cratera tem um duo caindo no depósito Dois duos Dois duos no depósito? É, dois duos no depósito É isso mesmo, dois duos no depósito, boa Nenhum em cratera, boa Mas eles podem virar, né mano, pra cá Manda a busca Bota no alto Bota no alto Como que é aquele videozinho lá? Não sei mano Ó, eu tenho um mini Falou que tem uma voz agora Tem um slurp aqui Demorou Shadow também Mais mini Mais mini Chug Chug É aí? Aqui dentro, aham Aqui ó Tinha nova Batei um Ai tá aqui, tá aqui, tá aqui Muito morto Picareta Picareta Pede seu cartão Picareta, né Picareta quase fui rulado na trap Por causa da picareta Filha da mãe Ei, já vou te... Deixa eu ver se tem uma dose melhor Já vou te ir lá e já pego esse loot, tá? O parceiro dele, acho que tava full Full shield Parra, você tem loot pra caramba, mano Tem muito mini, muito shield Mano, eu acertei um spray full de... De Tommy Gun nele, véi Ó, o cara vindo Tá vindo na máquina, tá indo na máquina Vindo fingo Nossa, véi Tem um que tá tomando pra caramba, tá? Um tá morto, um tá morto Quer aguentar isso aí? Aham Tá me fodendo Matei Tá Esse aqui tá morto, véi Só que eu tô sem 12 Desceu, desceu Tô me rilando, tá? Tá, se rila aí então Vou matar ele Nossa, isso aqui ia ser rulado, véi De uma forma linda Mano, não sei pra onde ele foi, véi Ele se escondeu Acho que ele foi pro loot Ele veio Não, tá aqui Tá aí? Morto Nice, moleque Tem tádica azul lá em cima Não, já peguei combate Peguei combate dourado dos caras Eu peguei roxo Tem slurp, toma esse slurp Já tem aí? Você tomou já? Tem um, véi Vou tomar Tá Você leva outro? Aham Opa, jumpando Aqui ó Tá no, no turbilhão Jumpou, jumpou Tomou uma de 20 Tá morto Tá Tô no parceiro dele O parceiro dele vai ser lá Matei o parceiro dele Matou? Boa Tem gorda aqui pra você Aqui tem 3, gordo E aí, eu vou deixar o kit pra levar esse gordo Tá, leva mais 2 aqui Tem cara de jumpa Tem cara vindo, tem cara vindo Cadê? Passou reto Calma Passou Ó, pega aqui o gordo 30 Vou rolar Ó, em cima, em cima Ah, vai, mostra aí Tô embaixo, ropolite Ih, eu tô meio miado, tá? Tô batendo mini Tá Você que usou esse bagulho? Não, foi ele Quebrou o tio dele Ai Vou ganhar uma tampada Ah, mano O cara tem o bug, velho Ah, velho Me acertou essa porra, mano Doente Filho Ah 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 já bate o slurf já ele vai tentar quebrar o pé a parede é dele? é a travou nem abre, não abre o que é? o que é? o que é? linda moleque caguei um pouco mano mano ele ele bugou a escada tá ligado o parceiro dele eu ia rolar ele na trap mano eu tinha botado duas trap na cabeça dele tem cara aqui bastante cara velho se quiser ficar ali tá é porque eu tipo eu preciso de bala velho vai se cuidar não vai 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 tem um em cima tá não viu não é a outra dei duas de 30 nele na vida na vida vai lá vai lá vai lá vai lá nossa onde ele parou polícia não 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 deixa ele cair deixa ele cair eu peguei ó shadow pede mini muita shadow muito mini tem mini tem 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 um sobrando só velho peguei duas trap também não pede me dá um pouquinho diminuir ainda aí aí então demorou gosta aqui que eu vou fazer uma base sem material tem mais ou menos na verdade sem madeira tem aí não madeira não se quiser eu te drogo metade das minhas eu tenho 500 eu tô bem pouco tô com 70 só tem um mini sobrando pega três aqui tem uma shadow sobrando também tem vocês já eu também deixado um pé de duas traps que é uma você já tem quantos traps tem duas não pode ficar tem uma uma coisa e tal fazer uma do lado aqui que tem 300 tijolos e a gente cara aqui ó a frente ele ó tem 300 tijolos aqui ó e não tem tempo eu não e aí eu vou abrir nem vou abrir e aí político quer fazer uma base maior ó lá da onde nós tava já ele é dele? é do outro, de trás eu acho ó, não vamos enxergar na próxima tem enxergar tem gorda, tem um pad não, não tem um gorda quer já ir já? shadow? é nossa, o cara viu eu ele me acertou um tiro só faz uma base aí que eu vou tomar esses lopes tem um cara do meu lado, tá? aqui ó, tem cara em cima, tá? ó, ele tá ruxando é, tá ruxando se vir, vai tomar trap, só isso ó, pra trás é safe aqui não é safe, tá? tá em cima mas eles não vão cair aqui não eles tão na base de cima eles fizeram uma base bem em cima de nós tô aqui, ó ó, dá uma olhada aí não, 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 sobe não eu vou pra safe, mano aqui embaixo é a safe nossa, tem um pad aqui, véi tô vendo aí, é safe, mano? você tá? aqui é não, aqui não, aqui não aqui não, aqui não aqui não mas aqui é o pad nós já era esse pad ó, tá mirado, tá mirado tá mirado, tá mirado nossa, polícia isso é só eu, véi ó deve usar coisa, hein dei 2 de 30 nele vai usar shadow, né? tá mirado isso aí vai ter que ir no Rai? cara do Rai tá pescando vou pegar o Rai vou pegar o Rai, vou pegar o Rai tá, tô com você tem 2 caras subindo DHS em 1 preciso bater o Rai peguei o Rai, peguei o Rai peguei o Rai, polícia tá, tá, vai pra safe não tem muito material, véi nossa, eu desci um pouco, véi ai, morri da hora não usou a shadow, véi não usou a shadow de um lado não usou a shadow ó 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 Não? Que lindo. Boa. Finaliza ele Material acabou Ah não, bê Tem minu, tá? Minu Linda, moleque É já